Primeiramente, boa tarde a todos. Um grande prazer estar aqui na Unicinos, instituição que eu gostaria de saudar e parabenizar pela proposta desse evento, inclusive e principalmente ao programa de pós-graduação em filosofia da Unicinos, um programa em que a gente vê cada vez mais coisas sendo publicadas, cada vez mais coisas interessantes, academicamente falando, sendo colocadas. E é a minha primeira vez aqui na Unicinos, estava conversando com algumas pessoas e fiquei realmente impressionado com a estrutura e com a qualidade do que aqui está sendo produzido. Obrigado ao Roman pela introdução. Um fato curioso, eu conheci o próprio Axel Rony através do Volman, que foi meu professor na graduação, e a gente não combinou de estar aqui hoje, eu mandei um trabalho sem a gente ter conversado, e quando eu vi, olha ali, o Volman também vai estar lá. Então, as coincidências da vida, os presentes que a vida nos coloca no cotidiano. Meu nome é João Henrique Salles Jung, eu sou formado em Relações Internacionais pela ESPM, que é onde eu conheci o Volman. Eu estou me formando agora em Ciências Sociais pela URGS, e eu tenho uma trajetória de pesquisa em política externa brasileira. Mas, em tudo que eu faço, eu sempre tento fazer um diálogo com a filosofia, como eu estava falando com o Volman agora. Eu acho que todas as ciências deveriam sempre prestar contas da filosofia, dialogar com a filosofia, beber dessa fonte, porque a gente, com certeza, sempre terá algo a tirar dali. E eu sempre gostei muito de teoria crítica, que foi algo que eu aprendi na própria ESPM, na disciplina de Relações Internacionais. E, a partir daí, eu comecei a gostar muito de Habermas, comecei a ler bastante Habermas, que é um dos principais autores que eu trabalho atualmente. E, consecutivamente, como eu falei, através de conversas com o Volman, eu conheci o Axel Honneth, mas ainda sou um neófito em Honneth. Então, estou nessa trajetória de conhecer o trabalho do Honneth. E também é um dos incentivos que me trouxe até aqui. E, do pouco que eu sei dele, preparei uma fala aqui em ensaística, basicamente, para conversar com vocês, em termos de, possivelmente, sair daqui com alguma agenda de pesquisa, de alguma correlação possível entre teoria de política externa e Axel Honneth, que dedica uma parte da sua obra para escrever sobre relações internacionais. Então, o trabalho que eu proponho aqui, o resumo que eu trouxe, essa breve apresentação que eu farei, é uma proposta de conectar o que o Honneth escreveu sobre relações internacionais com o trabalho do Charles Hermann, que é um dos principais teóricos de política externa. Então, eu vou falar brevemente um pouco do que propõe o Hermann, depois um pouco do que o Honneth coloca direcionado às relações internacionais, em vez de a gente conseguir extrair alguma síntese disso, debater e pensar em alguma agenda de pesquisa a partir daí. Deixa eu tomar uma água, só, com licença. Pois bem, não sei se está dando para enxergar bem aqui o esquema, parcialmente. Bom que daqui eu enxergo, pelo menos, então a gente tem aquela colinha lícita aqui, com o monitor aqui na frente. Mas, muito bem, o Hermann, que é talvez o principal teórico de política externa que existe no mundo, ele coloca sobre quais são os agentes que condicionam a política externa de um determinado Estado. E, entre esses agentes, a gente tem a figura dos líderes, dos presidentes, que, na maioria das constituições, os Estados presidencialistas são os responsáveis pela elaboração da política externa. A burocracia, que, no caso brasileiro, é o ministro de Relações Exteriores, o secretário-geral do Itamaraty. E os choques externos, isso é comum a qualquer país, e as condicionantes que o cenário internacional traz para que cada país tome determinadas ações no cenário da política externa. Então, o Hermann coloca que são os três agentes de mudança de uma política externa. E que vai colocar a três redirecionamentos, através de cada um desses agentes, que são os redirecionamentos de programa, de metas e de orientação, sendo o de programa um redirecionamento mais amplo, um redirecionamento que pode mudar toda a perspectiva de política externa. Por exemplo, quando a gente pega a política externa do governo Lula, para a política externa que está sendo programada agora para o governo Bolsonaro, a gente tem um redirecionamento de programa gigantesco. Quando a gente coloca, por exemplo, em comparação a política externa do governo Lula com o governo FHC, temos uma mudança de metas. E quando a gente pega o governo Lula com o governo Dilma, talvez de orientação, alguma coisa de aproximação com alguns países. Então, são escalas, mais ou menos, a gente pode pensar em termos de círculos concêntricos, esses redirecionamentos. Um grande problema que eu sempre tive com essa interpretação do Hermann é essa análise extremamente institucionalista que se faz da política externa. E que é algo comum no estudo de relações internacionais, em geral, e de política externa, uma visão, e da ciência política como um todo, análise institucionalista, uma análise que não pensa no papel dos agentes, no papel da população, enquanto um condicionante das políticas públicas, pensando em política externa enquanto uma política pública. E aí que entra o que eu acho interessante que a gente pode pegar do Honneth, pode passar, por favor, irmão? Do Honneth, para acrescentar que a gente tem desse trabalho do Hermann e, basicamente, todos os trabalhos de teoria de política externa que se derivam daí, que é a questão da vontade coletiva. O Axel Honneth, ele coloca a questão da legitimidade da política externa de um Estado através da vontade de reconhecimento da sua população. E a gente pega a questão da luta pelo reconhecimento, uma das principais obras do Axel Honneth, e que, se eu não estou enganado, é a principal obra que esse evento se propõe a debater. Então, através daí, a gente consegue tirar algumas questões para um debate, para uma reflexão em termos de política externa. E, entre aqueles três agentes primários, a gente poderia colocar esse quarto agente, ou talvez pensar na vontade coletiva como um agente que influencia os três agentes propostos pelo Charles Hermann. Então, essa questão, a esfera que o Axel Honneth coloca da vontade, primeiro, numa primeira imagem, do reconhecimento que os Estados, a necessidade de reconhecimento de uns Estados frente aos outros na comunidade internacional, colocando que o não reconhecimento pode gerar hostilidades, e, numa linguagem de relações internacionais, o conflito armado, inclusive. E trazer isso para uma segunda imagem, que é a imagem da população. E a questão da população se sentir reconhecida frente a outras populações de outros Estados. Então, a legitimidade do Estado e da política externa do Estado estaria, através da perspectiva do Honneth, na capacidade que o Estado tem de fazer a sua população ser reconhecida internacionalmente. E, assim, a gente entra naqueles pontos, e a gente entra nessa questão da vontade coletiva como uma possível condicionante de política externa. Porque a legitimidade e a questão do que levaria que os Estados formulem determinada política externa seja a vontade coletiva, a vontade de reconhecimento. Então, como eu falei, essa é uma possível abordagem, uma possível aproximação que a gente pode fazer do trabalho do Honneth com uma teoria de política externa, quando a gente pensa no trabalho do Hermann, que tem algumas questões positivas, como eu coloquei, mas também algumas problemáticas, que vai ser o próximo slide. Que são alguns problemas também que o trabalho do Honneth traz para análise. E, talvez, até por não ser um pensador de relações internacionais, tenha algumas complicações nas propostas colocadas por ele. Primeiro, o grau de liberdade do país que pode ou não levar uma construção coletiva dessa vontade coletiva. Então, essa vontade coletiva depende do grau de liberdade do país no qual essa vontade coletiva existe. Então, num país repressor, um país que tem instituições repressoras e tem um sistema político repressor, a vontade coletiva vai ser uma vontade imperfeita. A gente não vai ter uma vontade que emana a partir do agir comunicativo da determinada sociedade, mas sim uma vontade talvez já direcionada e condicionada. Uma outra questão que também pode ser uma problemática para aproximar o trabalho do Honneth com as relações internacionais, é a questão que ele traz, de uma forma um pouco mecânica, da necessidade de reconhecimento das populações, e é ser tipo que o principal mote frente a uma comunidade internacional, da população se sentir reconhecida e respeitada por seus pares. E que o não reconhecimento disso levaria ao conflito. Pensando em termos mais amplos de relações internacionais e fazendo um apanhado teórico, a gente vê que o que leva ao conflito são questões muito mais complexas do que essa, apesar dessa também poder ser uma variável entre as demais. E um problema final, quando a gente pensa em questões de Brasil, que eu acho que toda análise que a gente faz a gente deve refletir a nossa realidade, refletir o nosso país, é a baixa relevância que a política externa tem na discussão política brasileira. Então a gente acabou de passar por eleições presidenciais extremamente conturbadas, com poucos debates, inclusive, no nível presidencial, mas em todos os debates, em todas as pautas levantadas, não se falou de política externa. A política externa não foi uma variável colocada, ninguém pensou em política externa. E que é um grande problema, e isso é algo histórico no Brasil, e quando a gente pensa em relação a outros países, normalmente países da União Europeia, ou próprios Estados Unidos, a orientação de política externa define eleições. É questão de democratas e republicanos ter muito claro quais são suas linhas de política externa, enquanto no Brasil não há essa cultura de preocupação com política externa, o que é algo muito preocupante tendo em vista a condição do Brasil ser um país semiperiférico e de depender de boas relações externas em vias do desenvolvimento interno. Então a gente tem esse último problema para análise e para uma adaptação do trabalho do Rony para pensar em teoria de política externa. Mas é mais ou menos isso que eu trouxe, como eu falei, eu venho aqui mais para debater com vocês, para dialogar e para aprender mais de vocês até, beber de questões que vocês podem colocar, em vias de, a partir daí, estabelecer uma agenda de pesquisa e, de fato, poder produzir algum trabalho mais aprofundado em alguma possível ligação que a gente pode fazer do Rony e uma teoria de política externa. E é isso aí, na verdade. Muito obrigado. Aqui no final tem as referências bibliográficas que eu utilizei para esse texto, para o meu resumo e para essa apresentação. E o meu muito obrigado, o meu e-mail para quem quiser conversar comigo e, quem sabe, a gente pode criar algumas redes de contatos aqui e produzir alguma coisa conjuntamente. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigada, João Henrique. A gente abre, então, para as questões. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de perguntar, no sentido, eu sei que você colocou alguma problemática no final, mas, de qualquer maneira, eu fiquei curioso para saber se você tem uma colocação sobre. Na questão da vontade de um país repressor, como você colocou, isso não pode levar a uma guerra, naquele sentido, já que nós estamos falando de relações internacionais, do Clausewitz, que a guerra seria a política por outros meios. Então, eu queria te fazer essa pergunta. Num país realmente repressor, num país imperialista, utilizando o termo imperialismo, se, quando ele quer colocar a sua vontade, ele reconheceria, a questão do reconhecimento de Honneth, ele reconheceria o outro? Me parece que isso seria um grande problema. Perfeito. Obrigado. Para esse tipo de questão, para esse tipo de pergunta que eu vim até aqui, para a gente poder pensar em questões além. E, inicialmente, eu gostaria apenas de fazer uma pequena provocação. E sempre quando alguém cita Clausewitz, que é o principal teórico da guerra, eu gosto de trazer Foucault, que inverte a lógica clauswitziana. Não, sim, não, eu sei, eu sei. Só que o Foucault coloca que a política é a guerra por outros meios. Então, acho muito interessante essa perspectiva de que, na verdade, e que o Foucault traz nisso, de que as relações são naturalmente conflituosas e que, em todo tipo de relação, existe o poder intrínseco nessa rede social. E, em relação à tua pergunta, a gente pode pensar através dessa própria perspectiva? E, de fato, eu não saberia te responder. Eu acho que seria uma daquelas questões de a gente poder fazer um estudo mais aprofundado em termos de colocar uma agenda de pesquisa e fazer trabalhos nesse sentido, fazer pesquisas nesse sentido. Porque, realmente, como coloquei, o grau de liberdade de um país em termos da vontade coletiva, em termos de identificação e reconhecimento que determinada coletividade vai ter, vai influenciar uma coisa, influencia completamente na outra. Mas, ao mesmo tempo, e trazendo uma das primeiras coisas que eu falei, a gente não pode ter uma leitura institucionalista das relações sociais e pensar que o Estado repressor tira qualquer capacidade de agência da sociedade. A gente tem que pensar que a sociedade é um agente autônomo e quebrar um pouco com uma ótica estruturalista que a gente tem das relações sociais. Então, acho que a gente pode, através da tua pergunta e através dessas questões que a gente está conversando aqui, pensar em como responder a tua pergunta e não já colocar uma resposta a ela. Mas, muito obrigado. João, parabéns pela posição. Gostei muito bem do teu trabalho, também estava bom. Eu só quero saber uma pergunta que eu vi nas tuas referências ali, tu colocou o professor Bavaresco. Onde é que tu não cita o Bavaresco mais precisamente? Em que linha? Em que linha de pensamento tu trabalha o Bavaresco? Qual é a ideia que tu está trazendo dele e ligando ao Honneth? Só isso que eu queria saber. Pode voltar ali, por favor? Pois então, a questão é que existem poucos trabalhos do Axel Honneth, traduzidos para o português, inclusive, e menos ainda que relacionam ele com relações internacionais. E o trabalho do professor Bavaresco é um dos únicos que eu encontrei nesse sentido. Então, a partir de uma leitura que eu fiz do próprio Honneth, eu procurei pessoas que dialogavam Honneth e relações internacionais. E o que eu encontrei foi esse trabalho do professor Bavaresco. Então, não que eu coloque ele, instrumentalize ele em algum conceito, em alguma questão específica que eu coloquei, mas sim nessa perspectiva mais ampla de fazer essa relação entre o autor e a temática das relações internacionais. Uma provocativa geral. Isso, 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 isso. Boa tarde. Eu queria explorar um pouquinho o teu conhecimento. Em 2019, o Brasil vai mudar um pouquinho o eixo econômico. O Paulo Guedes já falou bastante sobre não priorizar o Mercosul. E o Bolsonaro falando em favor do Israel, sabendo que o Brasil vende muita carne para os muçulmanos. E eu queria saber onde é que está o benefício nesse tipo de atitude de deixar o país mais livre do Mercosul. Eu queria saber quais são os benefícios disso, porque até agora, pelo menos as narrativas que eu estou vendo da mídia, é só o malefício. Eu estou fugindo bastante do assunto da Axel Ronef, mas eu queria escutar um pouquinho o teu falando sobre isso. É, perfeito. Na verdade, eu acho que está tudo interligado. Não existe tema que não dialogue um com o outro. Então, não precisa se desculpar por fazer uma pergunta dessas. Eu acho que é uma pergunta que afetará diretamente a vida de todo mundo aqui, a vida do país como um todo. A minha primeira reação e a minha primeira vontade de responder é que não existe benefício. Mas essa é uma questão bem pessoal. Então, o que eu posso colocar em termos de instrumentalizar uma teoria, instrumentalizar um conhecimento que já existe, é trazer a questão de que a política externa, a história da política externa brasileira, ela traz dois paradigmas centrais que se alteram de tempos em tempos, que é entre o paradigma autonomista e o paradigma associativista. E esse associativista é vulgarmente colocado enquanto paradigma entreguista. Então, o que acontece? Existem algumas mecânicas de cada um desses paradigmas. E a gente está se dirigindo de uma nova quebra de paradigmas, uma nova clivagem, que a gente sai de uma perspectiva autonomista, que vem desde o governo FHC, passando com o governo Lula e Dilma, e o próprio governo Temer, não chegou a ter tempo de mudar isso, para uma perspectiva associativista. E o associativista traz consigo, principalmente, uma prioridade na agenda e nas relações com os países do Norte, que seria, no caso, Estados Unidos e União Europeia, em detrimento das relações com os países do Sul, que seria uma variável da perspectiva e do paradigma autonomista. Então, é isso. Vai se priorizar uma agenda que trate relações mais carnais, como já foi colocadas em termos de política externa, no caso argentino, com os Estados Unidos e com a União Europeia, em detrimento de um esfriamento das políticas com África, Ásia, que também já foi colocada, a questão da China, o presidente eleito já fez críticas às relações com a China, a questão da África, a gente tem a questão do Oriente Médio, que, com certeza, teremos complicações com a Liga dos Estados Árabes, como já foi colocado com a questão do Egito, e na própria América do Sul, com a questão do Mercosul. Mas, mais ou menos, é isso aí, respondendo por cima. Qualquer coisa, a gente pode conversar depois também. Bom, boa tarde. Pensando, então, em agendas de pesquisa, eu vou trazer a minha agenda de pesquisa para cá, para ver se a gente também consegue resolver os meus problemas de pesquisa aqui. Perfeito. Pensando um pouco nessa questão da dinâmica do reconhecimento dentro da perspectiva das migrações Sul-Sul, como é que se relaciona, acho que também entra um pouco nessa resposta para a pergunta do colega, mas como é que entra um pouco, então, essa questão das dinâmicas internacionais desse novo governo que vai surgir, dessas relações, com relação às migrações Sul-Sul? Não entra, mas, enfim. Migrações Sul-Sul se refere a migrações por questões humanitárias. Pensando na migração de países ao sul do continente, do globo, para cá, para o nosso continente. Então, pensando em África, em outros países da América, como a Venezuela, por exemplo, que estão migrando para cá. Pensar em migração como um todo bom. Eu imagino que um alemão vir para cá não seja um grande problema. Um norte-americano, um canadense vir para cá não seja, de fato, um problema. Mas pensando, então, nesses países que estão ao sul do globo. Tá. Deixa eu ver se eu consigo te responder. A gente tem uma questão, e novamente a gente pode partir para a divisão entre esses dois paradigmas que eu coloquei anteriormente, e que é uma questão, tanto quanto óbvia até, que, através da perspectiva associativista, tem uma maior identificação com o norte global, enquanto na autonomista, com o sul global. Isso, pensando em termos de imigração, certamente tem uma relevância muito grande. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande, enquanto Brasil, de se identificar enquanto latino-americano. Isso é uma questão até trazendo estudos mais da antropologia, a gente consegue refletir. Isso se reproduz em problemas de integração regional. Então, o próprio Mercosul, o Unasul, iniciativas de integração regional, no sentido, sofrem muito por causa dessa incapacidade brasileira de identificação latino-americana. E se a gente for partir para a sociologia clássica brasileira, a gente vai ver aquela questão, o complexo de virar latas, a elite que quer ser europeia, blá, 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 blá. Então, acho que, quando a gente pensa em questão migratória, ainda mais no contexto que a gente vive hoje, a gente pode aplicar esses conceitos, a gente pode aplicar essas questões para perceber que sim, a gente vai ter cada vez mais um mote, cada vez mais uma exigência de se fechar fronteiras frente a determinadas identidades, frente a indeterminadas culturas, enquanto aceitaremos melhores outras, enquanto a gente, com certeza, vai continuar tentando ser europeu e estadunidense em detrimento de se solidarizar com os irmãos do Sul. Mais alguma pergunta? Então, a gente fecha, acho que já deu o tempo também, e a gente agradece mais uma vez ao João Henrique. Obrigada pela sua apresentação. Muito obrigado, pessoal.